É amigos, o jogo da discórdia dessa última segunda-feira foi pra pegar fogo. Alguns participantes finalmente apareceram, deram suas opiniões, exporam o seu lado. E a discussão da noite ficou entre Laís e Arthur. Parece que a rivalidade entre eles só aumenta. Laís disse que Arthur não ganha, que ele tem medo de colocar Jade no paredão, que ele não é homem, confiram. Percebi que ele começou a fazer um complô contra mim. Você acha que ela é foda pra caralho lá fora, e ela é, minha amiga é foda, e você tem medo de colocá-la no paredão, tem medo de colocar ela e ela voltar. Você não é homem e tem peito suficiente pra entregar ela. Não sou homem não. É não. E como o chumbo trocado não dói, para Arthur, quem não ganha é Laís. Ainda disse que a sister não se posiciona. E afirmou que colocará Jade no paredão, no momento certo. Confiram. Eu acho que você, dentro do jogo, você não se posiciona. Oi? Oi. Não, você começou a se posicionar agora, que a água bateu na bunda. E o complô, não fui eu que criei o complô. O problema é que é sempre o seguinte, eu sou o vilão e vocês são os mocinhos e as mocinhas. Sobre indicar a Jade, eu não tive o poder de indicar a Jade, até porque eu ainda não fui líder. Mas eu não tenho problema nenhum indicar ela. Eu acho, sim, ela é uma jogadora excelente. Se eu tiver a oportunidade de colocá-la no paredão, e se eu achar que aquele momento é o ideal, eu vou colocar. Porque eu não vou agir com a emoção, eu vou agir com a estratégia. E para vocês, quem está certo no jogo? Arthur, Laís? Quem se posicionou melhor? Quem se defendeu melhor? E para quem vocês estão torcendo? Bom, para mais notícias, siga o canal, ative o sininho. Até a próxima. Gratidão. Tchau. Tchau.